Dente do Lula e do povo brasileiro. Lula foi o primeiro presidente da história a reconhecer a nossa importância, que tratou as mulheres como iguais. Foi uma conquista de todas as brasileiras. Aqui em Cidade Tiradentes temos um bom exemplo. Com Lula as mulheres conquistaram seu espaço. Foram elas mesmas que construíram, receberam as suas casas e hoje administram o condomínio Minha Casa Minha Vida. Eu pintei, eu passei massa corrida. Cada bloco que eu carreguei, nós participamos dessa construção. Então vocês construíram a casa e ficaram com a chave. Sim! Ligueram a casa só e ficaram com a chave da mão. Quando eu abri a porta eu falei, Gabriela, essa é nossa casa. Ela falou, nossa mãe, ela é linda. De todas as casas que a gente já morou, essa é a melhor. Essa foto é o que vai ficar registrado para eles o que foi construir isso daqui. E eu só consegui porque o Lula abriu essa porta. O Minha Casa Minha Vida é um programa do Lula. É esse Brasil de Lula que vamos trazer de volta. Um tempo de respeito em que milhões de brasileiras tiveram seus direitos reconhecidos, melhoraram de vida e pela primeira vez tiveram a oportunidade de conquistar a cidadania. Sim! Foram muitas as nossas conquistas. Nos programas sociais a mulher sempre foi considerada a chefe da família. A casa própria no nome da mulher. A renda da família na mão da mulher. Leis para proteger a mulher. Crédito para a mulher do campo. Direitos para as trabalhadoras domésticas. Essa é a nossa expectativa com você. Porque sempre é bom melhorar, né? Nós vamos tentar fazer sempre melhor, né? Aprendemos, nós vamos fazer melhor. Hoje as mulheres estão mobilizadas para lutar contra a violência masculina, a precarização do trabalho e a desigualdade salarial. Não é justo que uma mulher ganhe menos que um homem exercendo a mesma função. Nós podemos nos unir as mulheres e participar da construção de um mundo melhor, sem opressão, um mundo sem estupros, sem assédios, sem maus tratos, sem desigualdados e com muito amor e respeito. É hora de sair para a rua de cabeça erguida e ganhar essa eleição. Nós vamos ganhar essa eleição. Boa noite. O programa Brasil Feliz de Novo está no ar. Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Quem está hoje aqui com a gente é a Ana Estela Haddad, professora livre docente da USP, pesquisadora e gestora de políticas públicas e casada com Haddad há 30 anos. Boa noite, Ana. Oi, Nádia. Boa noite. Oi, Pedro. Boa noite. Então, Ana, você e o Haddad no governo Lula criaram juntos o ProUni. Conta para a gente como foi um pouco da sua parceria de trabalho com ele. Então, naquela época, quando começou o governo Lula em 2003, eu trabalhava no Ministério da Educação nesse período e ele trabalhava no Ministério do Planejamento com o ministro Guido Mântega. A gente acha que educação é uma coisa muito importante para todo mundo e para o país. Então, a partir de várias análises que eu estava fazendo e baseado numa ideia que ele já tinha tido quando trabalhava na Prefeitura de São Paulo, que era trocar um imposto municipal por bolsas de estudo com as instituições de ensino, me veio a ideia de, no governo federal, quem sabe, trocar impostos federais por bolsas de estudos. Mas isso é muito pouco perto de tudo que depois aconteceu e jamais teria saído do papel se não fosse o Fernando, se não fosse o ministro Tarso Genro e se não fosse o presidente Lula. A gente vai mostrar agora uma história, que é o exemplo da transformação que o Prouni causa na vida das pessoas que são beneficiadas pelo programa. Bom, eu me chamo Raiane Andrade, sou advogada, curso mestrado em Direito na UFRN, mas a minha história tem tudo a ver com a história do PT. Eu entrei na universidade em Mossoró, na Uferza, sou filha de trabalhadores, minha mãe é professora, meu pai é soldador, sou do interior, de Moeira do Norte, e a partir da Universidade Federal Rural do Semiado, que abriu as portas para pessoas como eu terem a oportunidade de ser gente na vida. E isso foi feito a partir de uma política, a partir dos trabalhadores. Obrigada. Obrigada. Você foi vendo ali, né? Olha só, quando a comunidade, quando a sociedade ajuda, meu talento aparece, né? Talento você já tinha, mas faltava oportunidade. Eu sou do IFM. Você é professora agora? Fui aprovada no concurso, estou esperando ser chamada. Está esperando ser chamada? Está feliz? Muito. Agora, me diz uma coisa, teus pais têm diploma, né? Minha mãe é professora do ensino básico e meu pai é soldador. E a história deles é bem interessante, porque meu pai construiu todas as hidrelétricas do governo do PT. Ele é soldador? Eu sou soldador. E você é professora da educação básica? Educação básica. De escola pública? De escola pública. A gente começou, Haddad, minha mãe era professora, mas a gente tinha que ir de um hortinho em casa, vendia fruta, vendia banana. E eu pequena fazia isso. E a oportunidade que o governo do PT deu, especialmente na sua gestão, através da educação, foi o que me fez chegar aqui hoje. E desculpa se eu estou muito emocionada. Querida. A alegria te ver assim, né? Eu não vejo por casa, com os pais. Devem estar cheios de orgulho de você, né? Vendia frutinha ali para ajudar a família e agora a professora da... Pô, é muita coisa, hein? Coisa boa. Obrigada. Mas o mérito é teu, né? É nosso. A história da Rayane prova que o ProUni pode revolucionar a vida de uma pessoa. Agora eu te pergunto, o fato de você ser professora e trabalhar com educação, te ajudou a entender que era preciso fazer mais pela educação do Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que a gente é muito influenciado, assim como quando a gente é criança, a gente é influenciado pelo meio, pelo ambiente, pela família, pelas pessoas com quem a gente convive. As escolhas profissionais que a gente faz, de certa maneira, também vão influenciar ao longo da vida a forma como a gente vê as coisas, né? Eu acho que sim, eu acho que isso teve uma influência. Você trabalhou no governo Lula. Como é que foi trabalhar com o ex-presidente Lula? Olha, foi a experiência mais transformadora da minha vida. Trabalhar com políticas públicas e trabalhar com o governo e num projeto de país que busca reduzir desigualdades sociais, que busca inclusão social, que busca o desenvolvimento com... Pensando também no desenvolvimento da população, desenvolvimento econômico, mas aliado com o desenvolvimento social, foi para mim uma experiência muito transformadora. Por verificar o quanto as políticas públicas têm potência, né? E o quanto elas podem ser transformadoras na vida das pessoas. E quando ela transforma a vida das pessoas, ela transforma a nossa vida na sociedade, ela transforma o nosso país, né? Ela muda para melhor. Você se lembra de alguma passagem, algum momento específico que tenha sido marcante para você nesse período de trabalho com o ex-presidente Lula? Com certeza, a minha primeira experiência marcante, muito marcante, foi ver o ProUni se tornar realidade, né? Quando ele tomou a decisão e implementou primeiro por medida provisória, criou o fato consumado e depois é que a lei foi promulgada, né? E como isso depois foi sendo transformador, né? E eu me lembro que quando formou-se a primeira turma do ProUni em medicina, os primeiros médicos do ProUni, nós fizemos... Eu estava já no Ministério da Saúde, o Fernando era ministro da Educação e nós fizemos, organizamos um primeiro encontro dos 500 médicos formados pelo ProUni com o presidente Lula. Foram 250 ou 300 na época que puderam comparecer. E foi um dia lindo, né? De muita emoção. Foi uma experiência, foi um dia muito bonito. Você acompanha sempre o funcionamento da política por dentro, tanto no que diz respeito à forma de administrar quanto ao papel institucional. Como é que você vê o papel da mulher na política? Olha, eu acho que a gente tem que refletir na política os mesmos anseios que a gente tem para o papel da mulher na sociedade. Eu acho que a gente está vivendo um momento, no Brasil e no mundo, isso é muito bom, em que essa questão da mulher, do feminismo, da participação feminina, tem ganhado mais importância. Eu acho que a gente está vivendo hoje, a gente tem uma juventude, a gente tem garotas e mulheres jovens com atitude que tem se colocado de uma forma muito interessante e, vamos dizer, intransigente na defesa e na busca por uma igualdade de oportunidades, de espaços, de fala. E na política da mesma forma. Eu acho que a presença da mulher na política contribui muito. E a gente já tem aí vários exemplos e até estudos mostrando isso. Ainda dentro desse assunto, eu gostaria de saber, queria que você falasse um pouquinho do papel das políticas sociais do governo Lula e Dilma para o empoderamento feminino, para esse empoderamento que você falou agora. Qual a importância que tem esses programas sociais? Em especial o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida. Exato. Quando você perguntou, eu estava pensando justamente nesses dois programas. Eu acho que a decisão que foi tomada pelo governo do presidente Lula e depois pela presidenta Dilma, no caso do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida, de que o benefício ele vem em nome da mulher, foi um aspecto muito importante para o empoderamento feminino. Porque a gente sabe que em muitas situações dentro ainda de uma sociedade em que está presente o machismo ou que às vezes você tem situações ainda muito frequentes de violência doméstica, a mulher às vezes se sente numa posição de desvantagem, a autoestima dela está abalada e ela às vezes compactua com uma situação difícil, por não ter às vezes uma autonomia financeira ou por pensar nos filhos, por pensar que os filhos precisam ser alimentados, precisa ter um teto. Então, na medida em que você dá à mulher o poder de ter o benefício do Bolsa Família e a chave e a propriedade do imóvel, você coloca ela numa situação de poder construir, seja reconstruir a relação ou construir a relação numa situação de igualdade, mas também de poder dar para a sua família, para os seus filhos uma situação de segurança e que isso não implique para ela algum tipo de concessão que não é justa. A gente vai ver agora um depoimento do presidente Lula sobre como o Bolsa Família, esse projeto tão importante, foi idealizado para provocar uma mudança social. Uma mãe que recebe o Bolsa Família, ela tem a obrigação de colocar os filhos na escola. Se eles não frequentarem a escola, ela perde o Bolsa Família. A outra condicionante é dar vacina nas crianças e a outra condicionante é que se ela estiver grávida, ela tem que fazer os exames necessários. Nós fomos muito criticados na época que nós colocamos as condicionantes, porque a gente não queria apenas dar uma ajuda financeira para dar o primeiro passo na vida das pessoas. A gente queria também obrigar as pessoas a cuidarem da educação e a cuidarem da saúde. Essa foi uma coisa extremamente importante que nós fizemos. Eu queria que a gente mudasse um pouco, mas ainda tratando da assistência às pessoas. Quando você estava no governo Lula, foi criado o programa Brasil Sorridente, você é dentista, odonto-pediatra. Eu queria que você explicasse um pouco qual é a importância desse programa para as pessoas. Olha, Brasil Sorridente, que foi uma ideia e uma determinação até que o presidente Lula deu. Ele costuma dizer que a saúde começa pela boca. Eu acho que ele podia até ser considerado padrinho da odontologia, porque ele, não sendo dentista, dá uma importância muito grande para a questão da saúde bucal. E eu me lembro muito dele falar da dificuldade de uma pessoa que, às vezes, quer sorrir, está sem os dentes, ou vai pedir um emprego, ou se sente com uma autoestima diminuída porque perdeu os dentes. E a gente, durante muitos anos, muitas décadas no Brasil, a população realmente não tinha acesso ao atendimento odontológico. E hoje a gente sabe que, por uma série de evidências científicas, e até porque já está mais do que comprovado na prática também, o acesso ao atendimento e a uma série de questões de promoção de saúde pode fazer com que você tenha uma boa saúde bucal e preserve os dentes por toda a vida. Então, o Brasil Sorridente, ele foi criado no governo Lula e, durante 14 anos, ele veio se comprovando como uma política de grande impacto. Uma política de saúde que gerou mais de 75 milhões de pessoas que não tinham acesso à atenção odontológica passaram a ter. Em todas as faixas etárias, a gente teve impacto positivo com o Brasil Sorridente. Então, nesse ponto, eu acho que o Brasil Sorridente é uma política muito importante. Ana, vocês foram escolhidos por Lula para fazer o Brasil feliz de novo. Conta para a gente como foi receber essa notícia. A gente está vivendo no Brasil um momento muito difícil e muito delicado. Eu acho que a gente teve a chance de conhecer um Brasil que deu certo, que trouxe felicidade, que resgatou a autoestima do povo, que colocou o Brasil numa posição de destaque e liderança no mundo durante o governo do presidente Lula e parte do governo da presidenta Dilma. Depois da reeleição, começou uma crise, uma instabilidade muito provocada também pelo não reconhecimento dos resultados eleitorais. E de lá para cá, esses dois últimos anos que a gente tem experienciado essa nova situação com o governo que tomou o poder, mas que não foi eleito legitimamente pelo povo, a gente está vendo uma série de conquistas que a população teve serem colocadas em risco e até se perderem. O povo está sentindo na pele e a gente começa a perceber isso pelas manifestações que estão acontecendo. Eu acho que a escolha que o presidente Lula fez para que o Fernando assumisse essa tarefa, e eu tenho certeza que ele não está sozinho, ele está muito bem acompanhado e respaldado pelo Partido dos Trabalhadores e pela coligação, é um grande desafio. É uma honra, uma honra muito grande, eu acho que é uma responsabilidade muito grande e a gente precisa saber disso, que é uma missão, que envolve também, por que não dizer, um sacrifício pessoal, mas que eu acho que a causa é grande. E a gente espera estar junto, junto com todo esse campo político que apoia o presidente Lula e com o povo, e fazer com que a vontade do povo é que prevaleça. A gente está chegando ao fim, você falou um pouco agora da luta que vai ser esse período, e eu queria então pedir que você fizesse considerações finais, explicando para as pessoas por que e como o Brasil vai voltar a ser feliz de novo. O Brasil que nós conhecemos durante o governo Lula foi um Brasil que era mais feliz, um Brasil com mais oportunidades para homens e mulheres, um Brasil mais inclusivo para todos, um Brasil que dava oportunidades, que deu muitas oportunidades de educação e que a saúde melhorou, e que até a nossa posição como país internacionalmente melhorou muito. Eu sonho que a gente possa retomar esse projeto de país, que a gente possa ser um Brasil feliz de novo. Para isso, vamos votar 13. E hoje a gente vai ficando por aqui, eu queria agradecer a presença da Ana Estela Haddad, muito prazer te conhecer, conhecer sua trajetória e tudo que você já fez também pelo nosso país. Boa noite. Obrigado, Ana. O Brasil feliz de novo termina aqui. Boa noite, Pedro. Boa noite, Nádia. Muito obrigada pela entrevista e um abraço também para todo mundo que está nos assistindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.